E aí, seu índio, tu tá trampando lá? Tô, tô, tô trampando. Se eu vim trazer um companheiro aí pra ele pegar a porta aberta. Aí fica difícil, né, mano? E aí, seu Tonhão, beleza? Tranquilo, tranquilo. Sou teu fã, pô. Ué, como assim? Ô, Tonhão, aqueles caminhão lá, aqueles caminhão que tu pega lá. Tu repassa pra mim por quanto lá? Tem algum preço pra mim especial de estudante? É tá, porra! Ó, a garra do cara. Eita! Aí atropelou o cara aí, velho. Aí sabe, o cara sabe, o cara sabe, o cara sabe, o cara sabe. O cara é, o cara sabe. Meu Deus do céu. Rapaz. Aproxou chamar o Samu ali em cima, calma, velho. Minha mãe do céu. Atropelaram o cara ali do nada, velho. Como assim, mano? Começando um videozinho com vocês aí. Deixa eu ver o Samu aqui. Ô, Samu, ô, ô, ô. Oi, oi, oi. Rapaz ali embaixo foi atropelado agora. Tem como dar ajuda ali, não? Beleza, posso ir, tá? É onde, onde, onde? Aqui, vendo o assinamento? Olha lá, olha lá, olha lá embaixo. Olha lá, olha lá. Caralho, mano. Esse cara é doido, tio. Deixa eles lá, mano. Deixa eles resolver essa parada aí. Tá, porra, quase que bate, velho. Eu vou ali trocar roupa. É o seguinte, hein. Hoje eu vou pegar meu carrinho novo. É, meu carrinho novo chegou, tá ligado? Carrinho novo chegou. Só que ainda eu tenho que resolver algumas coisas ali. Que hoje eu acho que vai rolar umas demissão, mano. Eu tô esperando o gerente aparecer. O gerente não, o sócio aparecer aí. Que eu vou fazer umas perguntinhas pra ele. Caso aquele pessoal de ontem, da listinha, tá ligado? Se não apareceu aí, eu vou mandar demitir todo mundo, mano. Tá de brincadeira? Tem que trabalhar aí no trabalho, irmão. Aí tá de sacanagem. Tem que ser assim agora, mano. Começar a demitir que os caras começam a ver, mano. E tem um rapaz ali que merece um dinheirinho também. Que os caras tá ali direto, velho. É o Dimas, velho. Sempre que eu tô aí, aquele Dimas tá lá, mano. Então aquele cara vai ganhar uma parada. Deixa eu fazer aqui rapidinho a troca de roupa aqui. Que eu vou comprar umas roupinhas, né? Vou botar lá na casa, pá. Então já volto. Bom, pra não gastar grana, o que que eu fiz? Eu peguei uma roupinha mesmo que eu já tenho ali. Depois eu tiro um dia pra tá tirando... Pra tá comprando roupa nova, velho. A gente não tá com muito tempo, não. Porque já vai daqui a pouco a fechar a loja, né? Olha o horário ali, ó. 7 de 5. Vamos resolver essas coisas aí. É, vou ver se hoje ainda eu consigo falar com... Com um rapaz lá. É um psiquiatra, né, mano. Psicólogo. Não é qualquer SAMU ali. Então tem que ser um psicólogo certinho, mano. Eu entrei em contato no Twitter. E ele falou que hoje... Ele ia, tá ligado? Ele ia atender, velho. Então... Vamos ver aí. Daqui a pouquinho, depois que eu conversar com os caras. Eu pego e dou uma... Uma ligada. Se ele atender, sei. Se não atender... Eu te deixo pra outro dia. Mas vamos resolver esse negócio aí dos funcionários. O pessoal tá mandando no Twitter falando que não tem funcionário, tá ligado? Sendo que tem 10 funcionários. Como não tem, mano? Então uma coisa tá errada aí, filho. Ah, já já a gente vai pegar nosso carro novo. Calma, calma. Vocês vão ver que é o carro, mano. Vocês falam... Ah, tem que pegar carro top. Vocês vão ver então. Se aquele carro você falar que não é top. Se ele não falar que é top. Eu vou meter ele em um Banff. Ah, aquele carro é feio, mano. Se você falar que o carro é feio, mano. Sinceramente, eu não sei o que você acha sobre carros, velho. O carro é sinistro. Já tá lá. Já tô com ele já. Calma que daqui a pouco eu mostro, filho. Fica aí. Chegou o cidadão aí. Boa noite, meu. Boa noite, meu. Chegando, derrubando tudo aí. Derrubou dois cones aí. O que que é? Ah, você sabe quem que é o dono dessa concessionária aqui? Você tá precisando de alguma coisa? É que eu tô querendo arrumar um emprego e eu tava querendo saber se tá precisando de algum funcionário aqui pra trabalhar. O senhor tem experiência na área de tá vendendo coisas? Sim, sim. Eu já trabalhei vendendo algumas coisas por aí. O que que o senhor vendeu? Tipo, eu já trabalhei num comércio que vendia alimentos, tá ligado? Entendi. Vamos ver aqui. Chega aqui. Fazer algumas perguntinhas pro senhor. Sim, senhor. Talvez o senhor tenha chegado no dia certo, na hora certa, não sei. Opa. O senhor que é o dono aqui da concessionária? Ah, nós é nós, tá ligado? Chega aí. Sim, senhor. Pode ficar aí perto da cadeira aí e fazer algumas perguntinhas. Sim, senhor. O senhor falou que trabalhou em qual área? É, num comércio que vendia alimentos. Vendi. E que tipo de alimentos o senhor vendia? Pô, a gente vendia pizza, hambúrguer, refrigerante, servia almoço. Desculpa, qual o nome do senhor? É, o meu nome é Geraldo Gabriel. Prazer, Geraldo. Aqui é Tonhão. É o seguinte, daqui a pouco provavelmente a gente vai tá abrindo novas bagas, mas o negócio é o seguinte. Qual o horário que o senhor tá disponível? A parte da manhã, a tarde da tarde, a noite? Eu posso tá disponível aqui a partir das sete e meia até as dez horas da noite. Entendi. É que nesse horário sempre tem um pessoal. Eu não sei porque que não tá aqui ainda, mas tá tranquilo. Então, é... O senhor ficou quantos anos trabalhando nessa área? Ah, sim, de menor aprendiz quando eu tinha dezesseis anos, aí eu fiquei até os vinte anos. Aí agora eu tô procurando emprego, porque eu tô com vinte e dois anos. Entendi. Então você ficou dois anos desempregado? Sim. Compreendo. Mas só uma perguntinha. Do dezesseis ao vinte, você ficou recebendo como estagiário? Não, dos dezesseis até os dezoito eu recebi como menor aprendiz. Aí dos dezoito até os vinte eu recebi o emprego, o salário do emprego normal. Aí depois deu uma crise lá e eles me demitiram. Compreendo, compreendo. Vou fazer o seguinte. Volta daqui uma hora, mais ou menos, que a gente termina de conversar isso aí. Sim, senhor. Teria como o senhor me passar o número aqui pra... Caso a hora que precisar... Rapaz, tem um número certinho do funcionário, só que ele não tá por aqui, cara. Só que no telefone eu posso tá passando. Quer que eu te passe o meu contato? Aí se precisar o senhor me envia uma mensagem. Tá, tá tranquilo, passa o seu contato aí. Tranquilo, tranquilo. Daqui uma horinha aí qualquer coisa eu dou um toque, demorou? É, eu vou tá por aqui, viu? Vou ficar mais ali na praça. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa eu chamo o senhor lá. Muito obrigado aí. Sim, senhor. Obrigado, senhor, aí. Se o senhor poder tá me contratando aí. Eu tô precisando de emprego. Bora aí. Boa noite. Aí, eu já tenho um cara aí que provavelmente a gente vai ter que contratar pra botar no lugar dos caras, mas não, não tem ninguém aqui, tranquilo, né? De boa. Deixa eu ligar pro rapaz aqui e ver se ele vai vir aqui agora. Beleza, o índio não quer atender, tranquilo, né, índio. Deixa eu ver se o outro tá aqui. Ó, rapaz de novo. Opa! Tava ouvindo? Fala, irmão. Só mais uma pergunte aí pro senhor. Aqui, nessa concessionária aqui, vende só carros e motos ou vende caminhão, ônibus também? Van? Rapaz, vendemos caminhão, ônibus também. Aqui é a central, mas a gente tem que ir pra outro local. Ah, sim, 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 entendi. Tipo, é, o, tipo, quem quer comprar, o comprador vem aqui, olha o veículo aí, a gente vai e leva ele pra, o lugar certo pra ele retirar o veículo? Exatamente. Mas vai ficar tranquilo, se o senhor for contratado, você vai ficar sabendo sobre isso aí, vai ficar tranquilo. Ah, sim, senhor, sim, senhor. Muito obrigado aí, boa noite. Valeu, valeu, boa noite. Ô, o cara já quer saber como é que ele trampa. É funcionário seu? Dá, acho que sim, acho que assim. Está destacionado aquele preto ali. Aham, pode ir lá. Beleza. Isso, tá. Opa, tranquilo. Opa, o peridouro tá com defeito, eu acho que colocaram a antena no lugar errado, só dá a mão pra ver a sua mensagem, cara, pelo WhatsApp, por ter internet. Ah, pode crer, pode crer, ela tava mandando uma mensagem aqui, pô. Não, 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 tava querendo saber se tava por aí, pô. Vamos ver o Dimas, olha o Dimas, cadê ele? Rapaz, eu vi o Dimas, foi ontem, ontem ele tava aqui. Ele saiu ontem, mas era mais ou menos umas 7, 8 da noite, ontem ele fez até um espérito e dizia mais. Tem que ter cuidado com isso aí, rapaz, porque os caras tão passando da hora que o trabalho, Não, entendi, entendi. Se tem cuidado com isso aí, isso aí, pode praticar o senhor, os caras passando da hora aí, se colocar uma justiça. Não, sim, não, o problema é que agora eu não tô vendo ninguém trabalhando aqui, Toma, toma até sua moção. Agora há pouco, rapaz, tem um cara chamado, um vendedor chamado Pedro, que tava aqui. Ela até bateu um alto papo com ele, rapaz, foi mais ou menos o quê? Acho que antes do seu avião aposar na cidade. Entendi, obrigado. Não, vou conversar com o sócio aqui, qualquer coisa, a gente vai demitir um pessoal aí. Cara, não tá trabalhando, tem que demitir. É verdade, é verdade, é verdade. Vou ficar dando dinheiro pra vagabundo ficar sentado, né, irmão? Eu sempre tô aqui, ontem mesmo eu comprei um caminhão ao Azul, que eu compro o caminhão aqui, ó. Ela ia até perguntar ao senhor se eu ia fazer alguma, algum desconto. Porque eu sempre tô comprando um carro aqui, rapaz. Eu quero saber se tem algum desconto. Ah, você já falou que já comprou, pô? Não, mas não é pra mim não, cara. Eu compro e revendo pros caras, pros caras ficarem me pagando, mano. Ah, e você tá querendo ganhar em cima de mim, caralho? Não, não, não. Esse é meu papel, porra. Negativo, eu compro, eu compro da sua concessionária e vendo pros caras com juros em cima. Eu tenho a paciência de esperar, entendeu? Vocês não têm. Ah, se não. Aí eu tô arriscando, ó. É a mesma coisa que você pegar uma pistola e dar um tiro no escuro, sem saber onde é que a bala vai pegar, se assim me entende. Hum, é, essa teoria quântica sua aí, dá pra entender um pouquinho, hein? Repara só, eu comprei um caminhão aqui ontem por 220. Aí eu peguei e passei pro cara por 400, pro cara me pagar por 8 dias. Vocês fazem isso aí? É, aí você tá ganhando uma grana por cima do cara, hein? Sim, mas você faz isso aí. Você pode perder, né? Ah, sim, sim, sim. Então, é isso aí. Não, tá tranquilo. Eu tô esperando o... Aí tem algum... É só chegar aí, mano. Como eu sempre tô pegando alguma coisa aqui, geralmente é mais caminhão. Tem alguma porcentagem de desconto pra mim ou não? Não, pode pedir. Vou ver, vou ver. Vou ver com o sócio aí que tá por dentro aí. Vou perguntar a ele. Bom, fiquei 20 minutos esperando e o cara não apareceu, irmão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no carro, velho? O carro que eu comprei? Agora sim. Agora vamos dar uma olhadinha no carrinho. Eu vou guardar esse aqui. E aí vocês me falam se o carrinho é bom ou não aí nos comentários. Demorou? Vocês vão ter que me dar a resposta, tio. Então o carro virou ali agora, depois que eu passei aqui, hein? Ué, 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 ué. E aí, irmão? Caralho, bateu feio aqui na traseira do carro, hein, velho? Como é que é isso? Esse cara vai ficar assim? É melhor encostar aí, tio. Vai conversar, irmão. E aí, velho? E aí, irmão? Tava verde pra mim ali? Você tá falando de sinal ali, mano? Não, tava verde pra mim, irmão. Não, não, irmão. Agora eu tô na frente do carro aqui. Tava verde pra mim. Você bateu na traseira, pô. Não bati nada não, irmão. Pra mim que eu nem bati tava verde pra mim, irmão. Aí que eu brinquei, hein, cara? Batendo na traseira, eu já vi, hein? O cara batendo na traseira, porra. Estourou o brinque, hein? Estourou o brinque atrás, não estou nada. Ô, ô, índio. Você viu isso aí também, ou tá? Tá do brinque aí, né? Então, o cara batendo na traseira do meu carro aqui. Aquele é que eu tô errado, porra. Tava verde pra mim, irmão. Tava verde pra mim, velho. Lógico que não, irmão. Tava verde pra mim, velho. Como é que vai ficar a situação aí, mano? Opa, é aí, velho. O cara aqui do lado aqui... O cara do lado aqui bateu na traseira do meu carro aqui. Estaciona na garagem aí, pô. Vambora ali, irmão. Porra. Lá não tem a placa daquele cara ali, fi. O cara da BM lá bateu na traseira do meu carro. Olha como é que deixou o carro. Caralho, regaçou teu carro, mano. Tá que pariu, mano. Como é que vai ficar isso aí, mano? E essa porra, essa buzinha lá, velho? É, o pessoal ali fazendo... Olha lá, olha lá o índio fazendo a merda lá. Parou o carro no lugar errado. Mas parou o carro no lugar mais errado que tem, velho. É em cima da placa, velho. Só faz cagar. Como é que você consegue aturar ele? Fala pra mim. Na real... Na real, não sei ainda não, mas... Diz aí que tá trabalhando aí. Tá dando carteiraço nos caras, tá lá. Eu tô vendo aí, não. É porque ele tá falando com o cara que bateu no meu carro. Achou ou não, sei lá. Tá fazendo terror, nunca vi. O cara que bateu no meu carro já sumiu, mano. E aí, como é que estamos aí? Tranquilo, tranquilo. O que o senhor me ligou, mas deu ruim, não consegui atender, mano. Não, sim, não. Tava querendo falar com você lá na... Sobre o... Na loja? Vamos lá. Não, entra no... Porra, foca esse carro aqui agora. O que o cara fez, velho? Ô, caralho. Vou trancar ele aqui. Deixa eu guardar a minha moto aqui. Pegar um carro pra nós dar uma volta. Porra, ia mostrar a porra do carro. Agora ele apareceu. Calma aí, guys. Eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu ir com ele ali pra conversar com ele rapidão. Já chegou teu carro novo ainda ou não? Já, já chegou já, porra. Só tô... Daqui a pouco eu vou pegar ele pra dar uma testada. Entendi, o que é que não... Então, seguinte, eu ia te perguntar. Aquela lista que você me passou, tinha uns três ou quatro que não tava trampando muito, né? Você também reparou isso. É, já foi embora já. Teve uns aí que eu falei pro Rafael demitir já. Ah, sim, já foi embora. Pô, tranquilo. E dessa última semana aí, ainda falta quatro caras pra nos pagar aí, tá? Dos funcionários. Tô atrás deles. Se eles não pagarem, nós vamos ter que procurar o advogado aí e mandar eles embora de justar causa também. Não, tá certo, filho. Não, e o advogado? Nada ainda? Nada. Advogado também tá outra coisa escassa pra nós, velho. Meu Deus, velho. Não, vou tentar achar um aí, velho. Acho que você vai ter que botar no seu Twitter aí que você tá contratando um novo advogado, porque o seu antigo tá que nem o índio, só aparece de vez em quando, né? Foda, foda, velho. Não, o índio foco tá todo dia aí, mano. Todo dia. Aquele Dimas falou que ele tava todo dia aí, não sei o quê. Eles aparecem, eles aparecem, né? Eles brotam, eles saem das árvores. Pode crer, não. Outro dia ele chegou lá com um macaco, velho. Ele tava com um macaco no porta do carro, velho. Não entendi nada. Como assim, velho? Diz ele que pegou um macaco no meio da floresta, tá lá e trouxe pra cidade. Nunca vi isso. Ele falou pra mim que ele tá comprando um caminhão e revendendo aí. Tem que ficar esperto se ele tá roubando o cliente aí, hein? Não, eu ia falar mais sobre os caras lá, mano. Que agora eu fui lá, não tinha ninguém trampando lá, velho. É, essa hora tá meio complicado. Mas eu já falei com o Rafa, nosso gerente aí, pra ele dar uma contratada em três pessoas novas, entendeu? Porque teve greve aí, ô Tonho. Se quem não tá sabendo, o pessoal ficou brabo com um reajuste do salário aí. Ah, não, é. Normal, ia sem acontecer, mas... É, teve greve aí, teve um atrito lá. Não tinha como não reajustar, né? Senão daqui a pouco a gente ia ficar sem dinheiro e os caras com dinheiro, porra. Tive que, a gente teve que pedir ajuda lá pra polícia e tudo, porque achei que ia dar enredo lá. Tô legal, tô legal. O pessoal tava meio adulterado lá, que reclamaram que nós ia ganhar muito dinheiro, que a gente que não, entre aspas, só chega lá pra pegar o dinheiro e vai embora. É pra isso que nós somos dono, não? Ninguém lembra do investimento que a gente fez, né? Deixa ele, deixa quieto. Não, apareceu um cara hoje que não trabalha lá, mas eu falei que talvez dava pra contratar ele, mas... É, manda procurar o Rafa. Eu falei pro Rafa que pra contratar, tem que contratar a gente da nossa, da nossa... É... Pô, esqueci a palavra, da nossa confiança, né? Porque não tem como, senão o pessoal pode roubar nós escaradamente lá dentro, né? Pode crer. Vamos dar uma olhada ali embaixo o que tá acontecendo ali, véi. O Indy tá lá até agora. Eu tô nervoso pra chegar lá, porque eu sei que eles devem ter feito cagada, véi. Deve ter, deve ter, véi. Olha lá, 75 pessoas lá dentro. No mínimo, eles já tão xingando alguém, já. Ô, na moral, cara, não dá nem de passar aqui, ó. Alguém me ajuda, viu? Ô, na moral, velho. Ô, tira os carros aí, por gentileza, mano. Tira o carro aí, meu amor de Deus. Tira o carro aí, meu amor de Deus. Tira o carro aí, meu amor de Deus. O cara não quer me deixar, o cara não quer me deixar. Quem merece isso, cara? O que é que tá dando aí, cara? O que é que deu de enredo aí, galera? Esse cara aqui tá falando com a batida do carro no carro deles. Não bate no teu carro, não, João. Tá, ó, o negócio é o seguinte, ó. Tira os dois carros, encosta lá do lado e vamos conversar pra lá, vai. Vai, Rinha de Galo. Ele batendo no teu carro aí, ó. Agora vocês falam aí. Sim, mano, vai conversar lá, porra. Pega lá pro canto lá, conversa lá no canto lá. Eu não vou xingar o carro nenhum, cara, meu amor de Deus. Tira o carro lá, por gentileza, pô. Tá foda aqui, não pode letar ninguém, mano. Desenrola lá, Índio. Pega ele lá no canto lá. Eu vou pegar ele lá fora, velho. Isso eu vou pegar. Vem cá, Índio, vem cá, minha. Agora ele sai, né? Vem cá, Índio. É foda, né? Ó lá, ó lá, ó lá o índio já fazendo cagada, ó lá. Ó lá, uma esquina lá. Tá seguindo o cara lá, ó lá, ó lá. Tá vendo isso aí. Vai até sair da frente, acho que ele se bate, olha aí. Deixa ele se resolver, mano. Eu não posso fazer nada. Eu não vou nem chegar perto ali. Ó lá, ó lá, passou por cima de outro. Quebrando tudo. Vamos ver o que vai dar isso aí, ó. Bateram. Já encostou num cara. Encurralou o cara num canto. Vamos jeter carro ali. Puta que pariu. Olha a merda que tá dando ali, velho. Quero ver se o cara daquele carro tá armado. Sapeca ou tira nele. Deixa aí. Ele acabou do cara bater na traseira e já quebrou o carro todo ali. Vamos passar ali. Vem quietinho, só pra escutar. Devei nada ali, velho. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Deixa eu ficar por aqui mesmo que eu vou... Eu vou te mandar alguém acertar daquele carro ali com aquele desgramado batendo a traseira. Peraí, peraí, peraí. Oi. Vou te passar aqui os nomes dos vendedores que estão inadimplente com a gente aí. Ah, senhor, você tem de cabeça? Tem, tem. Vou pegar o telefone aqui que eu tinha salvado o telefone aqui. Tranquilo, tranquilo. Os quatro vendedores que não nos pagaram da semana que passou ali. O Raid, o Tapioca, o tal de William e o Norden. Esses quatro não pagou. Não pagou ainda. Um tá nos devendo 50, outro 45. E aí os dois últimos é aqueles que venderam quase nada. Um é 10 e 500, o outro é 4 mil, tá ligado? Entendi, entendi. Todo valor é valor, mano. Não, lógico. Já passou do prazo? Já passou, pô. Era domingo, hoje é quinta, quase tá vencendo a outra semana já. Não, vou, vou tá entrando em contato com a polícia, filho, logo. Ah, eu falei pra eles que eles têm até domingo dessa semana pra nos pagar. Se não pagar, justa causa, vão ter que pagar a indenização pra nós aí, né? Não, sim, lógico. Prejuízo, jamais, sim. Jamais prejuízo. Deixa eu ir lá. Eu quero ver seu carro novo lá, hein. Tranquilo, tranquilo. Depois eu te mostro lá, valeu. Falou, tchau, tchau. Tranquilo. E eu também tô querendo ver meu carro novo. Só que o infeliz ali, quebrou meu carro, filho. Pra mim que esse aqui não é o carro, hein. Vai falar pra mim, hein. Olha essa Ferrari. A gente vai ir pra um lugar diferenciado. O cara ali tem uma Ferrari praticamente igual, mas só que a dele é amarelinha. A minha é pretinha, irmão. Se liga, tio. Que é carro de patrão agora, hein. Eu vou pra um lugarzinho ali pra dar uma olhada. Caralho, olha os detalhes desse carro, velho. Você tá doido, irmão. Vou lá pra casa lá, levar ela. Que eu vou dar uma olhadinha melhor nela, filho. Eu olhei só um pouquinho, né. Tá ligado? Eu queria dar uma surpresita. Vamos ver na retinha? Pequenininha. Olha essa retinha pequenininha. Trezentinho. Só pra brincar. Só pra brincar, hein. Só pra brincar esse trezentinho. Nenhuma polícia pega esse carro, velho. Nenhuma, nenhuma, mano. E dá pra trocar a cor dela. Essa preta aqui. Maneira, cara. Essa corzinha aqui, velho. Mas dá pra botar um vermelhão. Amarelão, tá ligado? A gente vai dar uma mexida nesse carro aqui, mano. Pô, o servidor vai reiniciar em cinco minutos, guys. Brincadeira, hein. Brincadeira. Não deu pra ver o carro direito, velho. Não, a gente vai ver. Calma, esse carro é muito rápido. O freio dele que ainda não tá bom. A gente vai dar uma mexidinha no freio. Calma. Aí, chegando aqui na casa. De boas. Vambora, vambora. Vamos dar uma olhada melhor no carro, hein. Vamos dar uma olhadinha melhor no carrinho aqui. Bem. Tranquilo. Olha só esse carro, velho. Menino do céu, velho. Vamos abrir ele aqui. De boa. Olha isso, velho. Malandro. Que carro top, velho. Foi 1.3 milhões, menino. Pra desembolsar nesse carro aqui, hein. 1.3 milhões, velho. Aí, só assim. Mas, se é o dono da concessão, é que você pagou. Paguei pra não ter prejuízo lá depois na frente, né, irmão. É bom fazer isso. Como eu já tenho casa, tá ligado? Então, aí, depois eu enchi bastante no carro, mano. Ferrari FXXK, mano. Agora, se você falar pra mim que esse carro aqui, né, de patrão. Aí, eu vou mandar vocês tomarem naquele lugar, tio. Vamos olhar por dentro como é que é esse carro aqui. Ó, olha por dentro. Tá um pouquinho forte a luz por causa do mod gráfico, mas... A parada do acelerador dele também funciona normal. Tá ligado? Portinha fechou. Vamos dar uma olhadinha no capu, mano. Capuzinho da frente aqui, ó. Dois negócios de... Tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui na frente e no porta-mala. Daqui a pouco você vai reiniciar, velho. Vamos só terminar isso aqui. Que aí, no próximo vídeo, a gente dá uma turbinada nesse carro. E aí, já vai lá tirar o porte de ar, mano. Quer dizer, tem que fazer um negócio com o médico lá, né? Ó, se liga. Motorzão. Trincando. Tá ligado? Trincando o motorzão, mano. Nossa senhora, velho. Já deixa aqui embaixo que cor você quer ver, mano. Durante a semana, eu vou deixar ela... Toda preta. Tá ligado? Vou deixar ela... Não, amanhã a gente troca ela. Eu acho que eu vou deixar um amarelo, velho. Ou um amarelo ou um vermelho. Eu acho que eu vou deixar um amarelo ou um vermelho nesse carro aqui. Como vai vir um carro ali com um amarelo, eu acho que eu vou deixar um vermelhão nela. E aí, nas próximas semanas, a gente já define a cor certinha dela, velho. Nossa senhora, velho. Que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Agora sim, o bagulho ficou doido, velho. Deixa eu trancar aqui o carro aqui. Pronto. Agora vamos deixar o carrinho aqui dentro. Opa, tá abrindo. Fecha direito aí. Boa, fechou, fechou. Vamos deixar aqui dentro nosso carrinho, irmão. Agora tá tudo completo. Casarão, carrão. E é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Foi um vídeozinho curto, demorou? Amanhã a gente vai ter que falar com o médico lá. Tirar o porte, fazer tudo certinho. Tá? Mexidinho nesse carro. E depois tem que resolver a parada dele ali, mano. É o cara que tava vendendo ali uns carros fiados, tá ligado? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto